Olá, amigos do canal, tudo bom com vocês? Eu sou o John e nós estamos no canal John e Dio Caseiros e Artesanais. Sejam muito bem-vindos. Amigos, o vídeo de hoje é a parte 2, que vamos estar falando sobre o kombucha. O kombucha, o kombucha, tem várias formas de se expressar esse nome e eu chamo de kombucha, de kombucha, cada hora eu falo de uma forma diferente, ok? No vídeo anterior, que vocês podem ver aqui pelo card, nós falamos o que ele é e o que ele se transforma. E hoje vamos ensinar a preparar o chá para colocarmos a nossa scuba e dar início à nossa fermentação. Essa primeira fermentação, muita gente dá o nome para ela de F1, de fermentação número 1, que é onde você vai colocar todos os probióticos que estão na sua colônia para dentro do chá. O chá vai ser totalmente transformado numa bebida que já vai conter as leveduras e transformadas numa bebida probiótica. Então vamos agora assistir como eu preparo e o que você vai precisar ter para você fazer o preparo da sua kombucha, além do seu scuba, da sua simbiose, ok? Então vamos ao vídeo. Para o preparo do nosso chá, iremos utilizar o chá preto camélia simensis. Você também pode usar o chá verde. Neste aqui que estou mostrando para vocês é o chá preto a granel. Só tem um pozinho, mas ele também vem numa versão mais floculada. Para gravarmos esse vídeo, nós vamos utilizar o chá preto em sachês, para que fique de melhor compreensão para vocês. Vamos precisar também de água filtrada e sem cloro, de preferência a água mineral, açúcar e um vidro grande o suficiente para que caiba todo o seu chá e de boca larga, para que depois você possa com as mãos remover o seu scuba de lá. Para taparmos o nosso vidro, vamos precisar de um tecido que permita respiração e entrada de oxigênio, no caso o vuol, ou você pode usar também um TNT. Para fechar o vidro e o vuol ou o TNT, utilize uma borrachinha de elástico ou até mesmo um barbante. Em uma panela, coloque a água para ferver. Assim que começar a ferver, adicione o açúcar e mexa até que esse açúcar se dissolva por completo. Deixe abrir fervura e cozinhe essa água por no mínimo 5 minutos para que esterilize totalmente. Apague o fogo e em seguida adicione os sachês de chá. Dê uma mexida breve e deixe descansar por pelo menos 15 minutos para que a infusão seja completa. Deixe esfriar por completo e aguarde. Após o chá ter esfriado, transfira ele para o seu vidro, devidamente lavado, higienizado e sanitizado. É muito importante a limpeza para que não contenha nenhum tipo de bactéria dentro do seu vidro, onde estará o chá e o scuba. Então, amigos, acabamos de ver como preparar o nosso chá, correto? Deixemos o chá esfriar e entrar em temperatura ambiente. Você não pode colocar o scuba dentro do chá quente que você mata o seu scuba. E eu tenho uma coisinha para falar para vocês. Aqui nesse vidro, nós temos uma parte de um chá que já estava pronto, ou seja, já é o combusta pronto. Essa parte aqui fica dentro do meu hotel que eu guardo e ele é um starter, um chá inicial que já contém bactérias e já contém levedores. Se eu simplesmente pegar esse meu chá que já contém todas essas bactérias e levedores e colocar no meu chá que vai ser fermentado, com certeza ele vai criar um novo scuba porque ele já está com todas as bactérias aqui, ok? Porém, você vai usar esse chá como um chá de arranque. Esse chá vai ser também para calibrar o pH do seu chá, que tem que estar ácido, tem que estar em 3,5, 3,4 de acidez. No final do vídeo, eu vou deixar um relatóriozinho escrito as quantidades de água, quantidades de açúcar que você vai utilizar, as quantidades de chá para você preparar o seu combusta inicialmente. E se você não tiver, no caso aí, só tiver um scuba e não tiver um chá de arranque, você pode usar essa mesma quantidade em vinagre de maçã, ok? Porque ele só pode ser o vinagre de maçã, não pode ser outro vinagre. Ele também vai servir para você na falta de uma cultura inicial para que você consiga fazer o arranque do seu combusta, ok? Então vamos lá. Aqui nós colocamos 1 litro e 800 de chá e aqui eu tenho 200 ml do meu chá de arranque. Eu vou simplesmente colocar ele aqui dentro da minha cultura e vou pegar o meu escobezinho aqui e vou jogar lá dentro. E nada demais, não fiz nenhum tipo de tratamento, não mexi, não fiz nada. Eu vou simplesmente escorrer aqui o restantezinho, aproveitar esse arranquezinho que veio do outro e eu vou agora cobrir o meu pote, fechar ele, um tecidinho que é possível passar o oxigênio para que bichinho nenhum entre aqui também. Vou abrir o meu amásticozinho aqui e prontinho a minha inoculação da minha escoba, da minha cultura simbiótica dentro do meu chá e já com o arranque. Inoculado, a nossa escoba no chá. Vamos falar agora de tempo de trabalho. Eu indico que vocês deixem 15 dias na primeira vez e que vá provando a partir do oitavo dia até que vocês se acostumem com os sabores, a quantidade de acidez que vocês querem para o seu combusta. Eu, João, o que eu faço? Eu pego e deixo apenas 10 dias. É o meu paladar. Eu gosto da minha fermentação com 10 dias. Há quem gosta com 8, há quem gosta com 7, há quem gosta com 15. Então vocês vão aguardar esse período mínimo de 8 dias. Com 8 dias, daqui a 8 dias, uma semana, já vai ter criado uma nova simbiose dentro do seu chá e aí você vai poder ver isso acontecendo passo a passo, a película sendo gerada e tal. Se você já colocou o ganhão, um escoba mais grosso, você vai notar que ele vai crescer um novo filhotinho. Daquele escoba e aquele filhotinho você pode botar em outro vidro e fazer mais uma cultura que vai nascer outro filhotinho e assim por diante. Então, a partir de agora, no mínimo, 8 dias para que a sua primeira fermentação, a sua F1, se conclua. Amigos, por hoje é só. Concluímos aqui a nossa F1. Fizemos o nosso chá, inoculamos a nossa escabe, a nossa cultura simbiótica dentro do chá e vamos aguardar o período de fermentação. Só vamos ter um novo vídeo daqui a 8 dias. Quando eu puder mostrar para vocês, já formado e já crescido, uma outra simbiose aqui junto dessa que eu coloquei aqui dentro. Até lá nós teremos outros vídeos para vocês aprenderem sobre outras bebidas fermentadas caseiras. Ok? E aí, galera? Se você ainda não é inscrito no canal, amigão, agora é hora. Vai lá, se inscreve, deixe o seu like, faz um comentário no vídeo, se você gostou, se você não gostou, se está legal, se não está legal. É muito importante para nós sabermos um retorno do que vocês estão achando nos nossos vídeos. Ok? Eu fiz esse vídeo aqui com o maior amor do mundo para vocês. Ok? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.